Olha, agora a gente fala de outro caso também que chamou muita atenção e que a gente acompanha desde o início da semana, é o caso do italiano assassinado na Praia do Francês. A família do empresário italiano Fábio Campagnola, assassinado na Praia do Francês no início da semana, recebeu com indignação a alegação de legítima defesa dada pelo policial militar aposentado José Pereira, preso ontem pela morte do empresário. Dário Campagnola, filho da vítima, conversou com o repórter Bruno Protássio e cobrou justiça. Vamos ver. O Dário é filho do italiano Fábio Campagnola, que foi morto a tiros pelo policial reformado José Pereira da Costa. Ele conta que o pai estava no Brasil há 10 anos, era casado com uma lagoana e tinha esta sorveteria na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, há 9 anos. Até então, eles nunca haviam tido problemas com ninguém e, segundo ele, mantinham um bom relacionamento com todos os empresários ao redor, inclusive com o militar e a companheira dele. Eles estavam aqui há pouco tempo, 3 ou 4 meses, acho, no máximo. A relação era boa, tanto que eles fizeram um trabalho na esposada, onde tinha o motor do nosso climatizador para tirar. Trabalhamos juntos, tiramos o nosso motor, botamos um forro, dividimos as despesas. Então, era um raporto bom. Não tinha nenhum tipo de atrito. O problema começou na noite anterior ao crime, quando a mulher do policial, que administra a pousada que fica acima da sorveteria, pediu para que eles tirassem essa mesa aqui em que eu estou sentado, alegando que ela estaria atrapalhando a entrada dos hóspedes à pousada, que fica aqui. Mas eles alegaram que, na verdade, já tem um banco público nessa região instalado. Ou seja, mesmo que eles tirassem a mesa daqui, de nada ia interferir na entrada da pousada. Na manhã seguinte, houve uma reunião entre o filho do italiano, a mulher do policial e também o dono do imóvel para tentar chegar a uma solução. E foi aí que eles descobriram que o casal, na verdade, queria colocar este carro de churros exatamente no local onde estava a mesa da sorveteria. Nessa conversa começou com um clima amigável, até que, ao invés de ser mais só o carrinho de churros, ela começou a questionar outros problemas, tipo o todo que não dava para abrir por cinco centímetros, vidros, plantas, vários outros problemas. Até que eu falei, vamos descer na minha sorveteria para falar que assim a gente lá pode conversar tranquilo, já que você tem hóspedes na pousada para não atrapalhar deles, já que a conversa já estava com um clima um pouquinho mais alto, só que ela não quis descer. Então meu pai subiu, sempre só com ela, o homem não estava participando, não tive participando em nenhum momento nessas conversas. Meu pai subiu com ela, acho uns 10 minutos, desceu e para mim falou, Dário, fique tranquilo que eles não vão botar o carrinho de churros. O Dário conta que não tinha muito contato com o militar e que eles nem sabiam que ele era um policial aposentado. E também não sabe o que foi dito para o pai dele no começo da discussão. O crime foi registrado por estas câmeras de segurança da própria sorveteria. O Dário reforça que as imagens deixam claro como tudo aconteceu e rebate a versão apresentada pelo advogado do militar de que ele teria agido em legítima defesa. Só meu pai reagiu quando o ex-policial tirou a arma. Vocês vão ver que no vídeo vai faltar um minuto porque não dá para ver. Nesse momento o policial tirou a arma, então meu pai reagiu. Quando viu que o policial se virou, ele tentou fugir para não pegar tiro. Aí o ex-policial atingiu ele uma perna. Se isso era para ser legítima defesa, como o avocado dele falou nos vídeos que saíram nas redes sociais, ele não dava o segundo disparo nas costas. Fábio Campagnola tinha 51 anos. Ele deixou esposa e filhos. Além do Dário, um menino de 9 anos, que segundo o irmão, está desolado. O meu irmão, meu pai era tudo para ele. Ele levava no futebol, no cinema, fazia aventura com o cachorro, como ele chamava, aventura no cachorro na trilha do mar do francês. Levava no shopping, era tudo, tudo, tudo para ele. Sempre falava para mim que se um dia não acontecesse algumas coisas ruins, você tem que tomar conta do seu irmão, porque você é um homem, você é um adulto. Não deixe ele só, porque ele precisa de você. Familiares do empresário que moram na Itália estão vindo para o Brasil. Um advogado italiano também foi contratado pela família que busca por justiça. A gente queria justiça. Ele preso, não que seja assolto ou que seja, como o advogado dele está falando, legítima defesa. Porque dos vídeos, dá para ver claramente, até uma pessoa cega iria ver que dos vídeos não foi legítima defesa. Pois é, o filho do italiano, inclusive, fala muito emocionado, chega a encher os olhos de lágrima quando fala do irmão, porque o empresário tinha um filho mais novo, fruto desse relacionamento com essa alagoana, onde ele já vive há 10 anos. E as imagens, por si só, mostram em vários ângulos o que aconteceu. Houve uma agressão, houve uma resposta a essa agressão e o policial reagiu também a alguma agressão do italiano, só que não atirou só uma vez. Você poderia ter dado um susto, ele já estava caído, já tinha sido atingido, poderia ter dado voz de prisão, ele como policial poderia ter dado voz de prisão por agressão, por exemplo, por desacato, enfim. Mas não, ele preferiu dar outros tiros, que acabou, inclusive, levando à morte do militar. Uma outra observação que eu gostaria de falar, ontem a gente comentou, inclusive, hoje eu também comentei no Fica Alerta, sobre a saída do policial, sem nenhum tipo de escolta, esse momento aqui, da delegacia de Marechal Deodoro. Hoje a gente teve um esclarecimento, inclusive, por parte dos policiais civis, que receberam o militar ontem, onde ele se apresentou, esclarecendo algumas coisas. Ele, na verdade, se apresentou na polícia militar, tá? E foi até a delegacia de Marechal Deodoro, já acompanhado de policiais militares do BOP. Então, quem já estava fazendo a escolta e acompanhando, na verdade, o militar da reserva, eram policiais do BOP. Mas o questionamento fica o mesmo aqui que eu tinha feito antes, tá? Então, só para explicar que, nesse momento que ele estava saindo da delegacia, não seria mais a polícia civil que deveria estar o acompanhando, né, policiais civis, mas policiais militares, até porque militar só pode ser preso ou conduzido por outros policiais militares. Então, essa é a regra. Mesmo assim, fica o mesmo questionamento, né? Cadê os policiais que não estão do lado dele nesse momento? Né? Ele não já estava custodiado? Já estava sendo acompanhado? Já estava preso, de fato? Então, esse é o questionamento. Mas só para esclarecer que não cabia aos policiais civis, mas sim aos policiais militares que estavam acompanhando nesse momento e que a gente mostrou ontem aqui no Cidade Alerta Alagoas também. Vamos continuar acompanhando esse caso. E viu aí, né? A família da Itália vai vir, vai vir com advogado italiano. Então, não vai esquecer assim, não. Não vai ser fácil esquecer esse caso, não, viu? A gente vai continuar acompanhando.